Meia-noite, envoada, estava ansiosa para sentir Meia-noite, envoada, estava ansiosa para sentir Meia-noite, estava sozinha, na verdade eu já sabia De tu, sempre fosti tu Life é uma bitch e muitos são ex-delo Tô flex nessa ex com a menexa, a minha espera Ela se entrega comigo e não se bere Que muitos são vreus até desligar a câmera, mas Enquanto eu estiver vivo, nunca deixarei o mercado triste Então capela espalha, promove o mercado Toda mulher que passou por mim levou de mim um bocado Cada bocado deixado me tornou mais compacto Fiquei petrificado com tanta medusa que me olhou nos olhos E me disse que viu o futuro amolado Sabemos que mulheres da minha época são tão frenéticas Umas cêntricas, sintéticas e quase epilépticas Vossa gostos dura cuia tanto quando são autênticas Só não podem confundir a atitude com falta de ética As que confundiram tornaram Gindong e Sipidu Já nem eram companhia para gostar de um líquido Outras já tentaram arranjar cura para a picada desse escorpião Que o veneno nem sequer tem antídoto E o que eu tenho tido, tô Superas de forma elegante, excitante E tu num instante consegues me pôr no auge Partilho experiências de vivências no VIP lounge Temos o tipo de vontade que faz pôr filme no pause E ela já sabe, tô music in the house Porque a tua opa ou te alegra ou te aleija Depende da tua aura ou te enerva ou te eleva Te lembrando que atitudes é que definem levels Amei o hot girl summer, teu hot girl summer Passagem no ginásio, bronze e biquíni de várias cores Estavas bem quente nesse frão, pretendente se foi da moz Mas nenhum tinha quentura, querias debaixo dos cobertores, né? Porque no inverno o vento sobra forte Eu que tenho chá que é bem brum para tos Não foi combina com a amiga que te trouxe Mas ela sabe, quem sabe, a combinação do cofre Onde guardas os segredos que revelam Que as tuas conquistas foram por mérito e não só Tu és chamadas não atendidas e só pode ser boicote Afinal tinha um compromisso e eu nem dei conta que já era meia Meia-noite, eu não ando, estava ansiosa para sentir Corpo perto, estás ausente, na verdade eu já sabia que tu Sempre foste tu Estava ansiosa para sentir Corpo perto, estás ausente, na verdade eu já sabia que tu Sempre foste tu Corpo perto, estás ausente, na verdade eu já sabia que tu Se me faști tu Sempo perto, estás ausente, na verdade eu já sabia que tu Sempo perto, estás ausente, na verdade eu já sabia que tu Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto